Música Salve galera, Douglas Palette e Draco Bias, um vídeo aqui para o canal de TOS E galera, estamos aqui para cumprir o evento da cabine abandonada, beleza? Vou entrar rapidinho aqui porque o tempo já está acabando desse evento, beleza? Vamos lá? Bem, chegamos aqui, é a primeira vez que eu venho neste evento aqui, beleza galera? Então vamos ver como é que funciona Aparentemente os degradantes dos escravos aqui são fáceis, tá? Um já me viu ali Galera, você está chegando no canal através desse vídeo aí, tem uma série no canal, beleza? São todos os vídeos aqui do jogo para você poder estar se divertindo aí, certo? Vamos dar uma olhadinha por aqui, tem mais ali Espera aí, vamos fazer a eliminação de todos esses... Esses... Escravos Samed Olha, caramba, vi os dois Tá, vamos fazer a eliminação já logo desse aqui, tá? Bate e sai Vou usar essa atadura aqui porque essa atadura cura bem pouco, tá? Vamos ver... Aqui parece que alguns bandidos ainda estão vivos, tá? Então vamos lá fazer essa eliminação E o que eu aconselho, galera, pelo que eu pude ver e umas dicas aí Vamos limpar esse local todo primeiro Antes da gente... Caramba, eu não estou vendo... Tá, vamos fazer a limpeza desse local todo aqui primeiro Vê o interior, vamos ver esse carro Beleza, veio um... Opa, o que que veio ali? E o kit de reparo, né? Já trouxe também o pé de cabra para poder estar abrindo aqui o restante deste carro Para ver se tem algo de interessante Beleza, veio mais cinco ali Conseguimos agora... Eu trouxe umas machadinhas também para a gente estar limpando esse local aqui, tá? Ó, muito bom Já viu itens importantes aqui, muito bom mesmo Agora vamos recolher essas árvores aqui, beleza? E galera, se você está curtindo a gameplay aí Já deixe seu likezão para fortalecer E os conteúdos chegaram a mais pessoas, tá? Vamos lá Cortar essa árvore aqui Mano, o esquema... Esse jogo aqui é muito louco, tá? Muito bom mesmo Tem mais machadinhas para a gente poder estar utilizando E apareceu um porão misterioso Depois eu vou lá no porão Mostrar para vocês como é que é, né? Vamos ver os itens que vêm aqui Eu ainda nem vi os itens necessários para a gente poder estar recolhendo aqui, tá? Vamos cortar tudo isso aqui primeiro Porque, cara, farm gratuita, cara Não tem zumbi aqui te atrapalhando Não tem lobo, não tem nada Então aproveita Traga as machadinhas para você farmar aqui, mano Vamos ficar moscando, beleza? Olha lá, e a gente está só subindo o XP também, cara Bora lembrar que tem um grupo do WhatsApp aí, beleza, mano? Entra aí no grupo aí, cara Vamos dialogar aí O grupo do Facebook também Tem o grupo só do DOS E tem o grupo Família Survival, tá? Que aí você pode estar falando de qualquer jogo lá Inclusive do DOS Muito bom, aconselho você estar entrando aí Para a gente poder estar interagindo, tá ok? Dá um salve aí também para o WG Golfinho Que é o membro parceiro do canal E tem o link também dos canais parceiros Que vão estar aí na descrição do vídeo, tá ok? Então, limpamos todo o local aqui Vamos recolher aqui as coisas que tem Não deixe nada para trás, tá? Leito Não encontrou nada de útil Fogão E é o seguinte O perigo vai vir Quando a gente for abrir aquela caixa ali, tá? Rapaz, já encheu, mano Deixa eu ver aqui como é que está me inventando Caramba, eu acho que eu trouxe muita coisa Eu vou com essa arma aqui contra o boss Começo aqui, começo aqui Comi, só trouxe muita coisa para cá Nossa, pega isso aí Vamos recolher, ó Toma cuidado, não pega essa caixa Agora, tá? Por enquanto Daqui a pouco a gente pega ela Vamos recolher todas as coisas aqui Deixa eu ver se eu estou preparado Vamos colocar aqui e comer alguma coisa Esse aqui ele dá Ai, cucumelos fritos Vamos comer Beleza? Ó, na hora que você for abrir essa caixa aqui Tu já corre, cara Deixa eu até colocar uma matadura melhor aqui É, vou utilizar essa daqui mesmo, tá? Ó Aperta e corre Corre, bicho Corre, corre Que o negócio aqui é sinistro, tá? Esse daqui é só mantendo a distância dele, ó Mantém a distância Ai, caramba Ele vai me acertar Tenta manter a distância, tá? É que eu estou com uma arma aqui Que eu ganhei no evento Aí, ó Ela é de fogo Mas é bom porque eu estou com a roupa super fraca Beleza? Sempre mantendo a distância, ó Dá daqueles outros ali Beleza? Deixa o chefão vir na frente Ó lá, o chefão vai Ó lá Caramba, ele está correndo bem agora, viu? Só mantendo a distância dele Ok Ele vai me bater, cara Pronto Já fui eliminado Agora só tem esses outros aqui Eita, pega Deu uma 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 travada Deixa eu colocar uma arma Ai, caramba Deixa eu testar essa arma aqui Pou Não, mas não é interessante não a gente ficar Perto deles não, tá? Ó lá Fazer eliminação sempre de longe Pra eles não acertarem a gente A gente não tomar dano Beleza A roupa não quebrar O outro está lá atrás Ainda no maior preguiça Opa, me acertou de novo Ah, ele está armado Aquele ali, tá? Pronto Já foi Aqui vamos bater de frente com ele Pronto Já fizemos a eliminação aqui do local Tudo Vamos recolher Ô, garota Está dura Muito bom Estou precisando, viu? Aqui também Mano, que legal Muito bom mesmo Vamos ver aqui se ficou mais alguma coisa Pegar os itens aqui do chefe, né? Ô Provavelmente ele vai dar algo interessante aí pra gente Eu espero Ha, ha, ha Duas fitas Ai, caramba Vamos ver se não tem mais nenhum Caralho Por aqui não Então agora liberou as caixas ali A do evento também que está tendo, né? Da invasão dos degradantes A gente vai conseguir aqui Vamos ver quantos pontos está vindo aqui É, não veio tantos Mas está bom Está ok? Agora vamos pegar aqui as coisas Caramba, mano Está dando construção aqui do lado aqui A patriação desde as 8 horas da manhã, tá? Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo aí Eita Pega Olha lá, conseguimos, mano Está faltando uma peça dessa daqui Para mim, ó Para eu poder estar concluindo lá uma coisa É, eu esqueci o nome do negócio lá Deixa eu comer É, caramba Essa litre Deixa eu ver o que eu deixo para trás aqui Vamos abrir a caixa Vou deixar esse machado para trás Vou deixar esse aqui Vamos ver Eu não sei se a gente pode estar voltando Mas como o tempo lá está curto Eu não vou arriscar, beleza? Então é o seguinte Eu vou deixar também Eu acho que essa Esse pé de cabra aqui, tá? Beleza Fechamos aí o local Os itens que a gente conseguiu aqui Muito bom mesmo Sucesso Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora está faltando um tubo só daquele ali Para a gente poder estar concluindo E aqui é um evento bem facinho Legal Interessante de se fazer, beleza? Então se chegou no canal através desse vídeo Se inscreva Marca as notificações Para você não perder nenhum vídeo Se gostou Deixe aí a sua avaliação O seu like, tá? É muito importante Beleza? Então um grande abraço Fui Fui